Quantos dias, em média, um cliente leva entre um pedido e outro? Vamos supor aqui, nesse caso da gente aqui, cada linha é um pedido, tá? Cada linha é um pedido, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vou pegar um cliente aqui. Vou filtrar um cliente, tá? Cliente 10. Cliente 10, ó, passou um pedido. 21, vamos ordenar isso aqui em ordem crescente, né? Pra ficar do maior pro menor. Então, o cliente 10 passou um pedido 3 de julho, aí depois ele só foi passar outro 31 de agosto, aí depois ele passou outro 11 de setembro, 24 de novembro. Então, esse cliente 10 aí, em média, ele leva quantos dias pra passar um pedido? A gente vai usar o contexto de linha pra auxiliar nesse cálculo, tá bom? E aí, alguém tem ideia de como faria isso, né? Como faria isso? O que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer esse, menos esse, né? Esse, menos esse. Esse, menos esse, não é isso? Esse, menos esse. Eu tenho que fazer o de cima, menos o de baixo, né? E pra o mesmo cliente, né? Se eu fizer o de cima, menos o de baixo, mas o de baixo for outro cliente, eu tô misturando as datas de cliente diferentes, né? Não, eu quero pra cada cliente quantos dias, em média, ele leva entre um pedido e outro pra passar o pedido. Tá? É interessante esse, esse, esse cálculo, né? Pode ser interessante, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço essa conta aí de eu fazer minha data da linha, menos a data da anterior, né? Da linha anterior. Eu coloquei aqui em ordem crescente, só pra visualmente ficar mais fácil de ver, né? Tá, então o que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir pra... Vamos olhar pra cá, vamos olhar pra cá. Eu quero fazer 11 do 9, menos 31 do 8, né? Quantos dias tem, né? De 31 do 8 pra 11 do 9. Então, eu tenho que trazer aqui pro lado, tenho que trazer aqui pro lado, esse cara aqui, pra eu poder fazer um menos o outro, no contexto de linha, né? O contexto de linha vai iterar, e eu vou fazer um menos o outro na linha, né? Então, eu tenho que trazer pro lado do 11 do 9, esse 31 do 8. Eu tenho que fazer isso pra todas as linhas, né? Pra todas as datas, né? E lembrando que é pra um mesmo cliente, né? Eu não posso pegar a data da linha anterior, se essa linha anterior for de um cliente diferente. Beleza? Vamos nessa, então. Então, eu vou criar aqui, ó, uma nova coluna. Deixa eu apagar essa... Ah, eu vou deixar essa aqui, tá? Não, eu vou apagar essa coluna aqui. Vou apagar essa coluna. Vou deixar essa soma quantidade aqui, eu deixo, tá? Depois eu vou disponibilizar esse... Esse PBIX e eu disponibilizo também esse documento aqui teórico. Vamos fazer esse cálculo? Então, eu vou dar aqui uma nova coluna, né? Nova coluna. Eu vou chamar data anterior. Vou chamar aqui data... Data anterior. Ó, a gente tá trabalhando aqui com coluna calculada, né? Qual é o contexto? Qual é o contexto? Contexto de linha, né? Estamos aqui no contexto de linha. Estamos trabalhando no contexto... No contexto de linha. Eu quero trazer aqui pro lado a minha data de 3 de 7, né? Ó, essa data tem que vir pra cá, né? Vim pra cá, né? Essa data tem que vir pra cá pra eu poder fazer a diferença, né? De uma menos a outra. Vamos lá. Vamos entender agora. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vá. Criar uma variável aqui. Vou criar uma variável com o cliente da linha, tá? V. Cliente da linha. Cliente linha. Cliente linha. Cliente da linha que eu tô iterando, né? É o ID cliente. É o ID cliente. Vou criar outra variável. V. Data da linha. V. Data da linha. Data da linha é data do pedido. Data da linha é data do pedido. Certo. Agora eu vou retornar. Estamos no contexto de linha. Lembre-se disso, né? A gente vai ver agora um conceito de... Contexto de linhas alinhados. Contexto de linhas alinhados. Um contexto de linha dentro do outro. Tá? Preste atenção nisso. Eu quero dar o calculate. Eu quero quem? Eu quero a data máxima, né? A máxima antes da atual da linha. Quando eu tiver aqui, por exemplo, eu tô nessa linha. Eu quero olhar pra trás. Pegar minha data máxima que seja... Na verdade, olhar pra trás não, né? Eu quero pegar a data máxima dessa coluna que seja antes dessa. Eu quero a data máxima dessa coluna toda que seja anterior a essa, né? No caso aqui é 11 do 9. Aí eu vou trazer aqui pro lado. 11 do 9. Beleza? Eu vou iterar pedindo a data máxima que seja anterior à data da linha. Então, max, data do pedido. Data do pedido. Vou dar um filter na fpedidos. Vou dar um filter na fpedidos. Olha só. Filter tem contexto de linha, né? Filter também tem contexto de linha. Funções... Filter é uma função iterante também, tá? Funções que terminam em x. Sun x, average x, min x, max x. São iterantes. E filter também é uma função iterante, né? Ela intera linha a linha nessa tabela. Filtrando pra essa expressão que eu vou entrar agora. Tá? Então, agora a gente entrou no contexto de linha alinhados. Um contexto de linha dentro do outro. Por quê? Por quê? Porque naturalmente aqui na minha coluna calculada eu já tenho um contexto de linha. Naturalmente, né? Se eu escrever aqui A, se eu escrever qualquer coisa aqui eu estou no contexto de linha. Naturalmente. E quando eu usei aqui minha função iterante, filter, eu criei um novo contexto de linha. Ou seja, eu criei um contexto de linha dentro do contexto de linha existente. Eu criei um novo contexto de linha dentro do contexto de linha existente. Então, ele vai fazer uma interação e vai fazer um tipo um loop, né? Ele está fazendo um loop dentro de outro loop. Um loop dentro de outro loop. Então, eu quero dar um filtro na Fpedidos. Onde? Onde o quê? Direto de SP hoje, Renato Marinho. Chegou atrasado, né? Eu quero dar um filtro na Fpedidos. Onde o quê? Onde? Primeiro, eu tenho que checar que o cliente é o mesmo, né? O cliente é o mesmo. Então, meu ID cliente é igual a meu V cliente linha. Olha só. Olha o que eu estou fazendo, né? Isso aqui pode ser diferente. Porque V cliente linha... Opa! Isso aqui pode dar diferente. Porque V cliente linha é Fpedidos e D cliente. Como é que isso aqui pode dar diferente? Pode. Porque eu estou em uma segunda interação. Isso aqui eu estou fazendo na primeira interação. Lembrou que eu estou fazendo uma interação dentro da outra, né? Então, isso aqui está sendo na primeira interação. Agora, eu vou fazer uma interação dentro da outra. Então, na segunda interação, eu vou iterar de novo. Então, eu vou chegar em algum ID cliente lá que não é... que pode não ser esse cara aqui, né? Vamos lá. Iterei a primeira vez. Estou no ID cliente 10. Aqui. Então, eu vim aqui no ID cliente 10. Então, esse cara aqui é 10. Beleza. Ele está vindo. Aí, apareceu esse filter. Apareceu esse filter. Então, ele vai iterar de novo a Fpedidos. Esse cara aqui está chumbado como 10. Ele vai iterar todo mundo de novo, né? Ele está fazendo tipo um loop dentro de outro loop. Aí, ele vai iterar todo mundo de novo. Aí, ele vai vir aqui. 10 é igual a 10. É. Ele atendeu. Então, ele vai considerar aquela linha. Mas, ele vai vir aqui, ó. Vai descer aqui. É porque está filtrado 10 aqui, né? Ele vai vir no cliente 11. Aí, vai descer a linha. Aí, vai vir aqui. Aqui vai ser 11. Aqui ainda está 10. Da primeira iteração, né? Dessa, dessa iteração aqui. Aqui ainda está 10. E aqui está 11. É igual? Não é igual. Ele vai desconsiderar. Beleza? Contexto de linhas alinhados. Então, é id cliente igual a... Vou checar isso, né? Vou checar isso. Vou checar mais o quê? Fpd. E aí, eu vou descer o cliente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra checar. Se Max ficasse depois de filter, muda o valor. Max tem que ficar antes de filter. Max é a expressão, né? Calculate. Vamos lá. Calculate. É uma expressão e uma tabela. Tem que ser nessa ordem, né? Tem que ser a expressão e depois a tabela. Deixa eu pensar se tem outro check pra fazer. Acho que é só isso. Vamos testar aqui. Vamos testar o id cliente. Tem que ser... Deixa eu ver se tem outro check pra fazer. Ah, tá. E a data tem que ser menor, né? E a... Fpd.data. Data do pedido. Tem que ser menor que data da linha. Se não, ele trouxe a maior data. Ó, 25 do 9. Ele trouxe a maior... É porque eu tô pedindo a maior data, né? Exatamente. Se eu não tiver esse filtro, ele vai trazer, ó... Vou comentar, tá? Vou tirar. Vou tirar. Eu tô pedindo o quê? A maior data pra um mesmo cliente. O cliente 10, a maior data dele foi 25 do 9. Se você for olhar por aqui, ó... Lá embaixo, ó... Exatamente, ó... Aqui, ó... 25 do 9. Então, ele realmente trouxe a maior data. A maior data dele foi 25 do 9. Só que eu quero a maior data que seja menor que a data da linha. Eu quero a maior data que seja menor que a data da linha. Ou seja, a data anterior. Tá? Então, agora veio, ó... 3 do 7 aqui. 3 do 7 aqui. 31 do 8 aqui. 31 do 8 aqui. Só mudar aqui pro formato de... de data. Entenderam? Entenderam essa aí? Isso é boa, né? E a mesma lógica aqui, tá? Isso aqui pode dar diferente, né? Já que aqui eu tô dizendo que é igual. Pode, né? Porque aqui eu tô dizendo na primeira iteração. Então, ele veio aqui, ó... Vamos lá, ele tá aqui em 3 de julho. Então, esse cara aqui é 3 de julho fixo pra essa iteração. Na primeira iteração. Aí ele tá fazendo a segunda iteração. Aí ele começou outra iteração, né? Aí ele veio aqui, na primeira linha. 3 de julho é 3 de julho. Esse é igual a esse. É menor, né? É menor. Aí, é sim ou não? É. Não. E aí ele vai checar a linha, a linha é isso. Tá? Aqui ele... Então, ele vai pegar a maior data aqui, que é menor que a data da linha. Quem é a maior data aqui, que é menor do que 11 de setembro? É 31 do 8. Beleza? Então, eu trouxe minha data anterior, né? E assim, eu não preciso... Aqui esse filtro aqui é só pra mostrar, tá? Eu não preciso ter esse filtro aqui. Eu deixei esse filtro aqui só pra... Só pra mostrar. Porque eu já tô checando, tá? Eu já tô checando aqui o cliente. Ó, teve cliente. Deixa eu ver esse cliente 5 aqui, que ficou em branco. Não, tá aqui, tá aqui. Tá preenchido, tá preenchido. Tá tudo preenchido. Ó, cliente 5. Tá preenchido. Né? O que tá em branco é porque é o primeiro pedido, tá? O que tá em branco aqui, ó, é o primeiro pedido. Cliente 1 tá em branco, né? Porque o que tá em branco é o primeiro pedido dele. É isso aqui, ó. Isso aqui é o que tá em branco, tá? Então, agora... Então, a gente viu aqui o contexto de linha. Contexto de linha alinhado, né? Contexto de linha alinhado. Então, agora, se eu quiser quanto tempo em média ele leva, posso fazer isso. Menos isso, né? E tirar uma média. Não é isso? Só que aí eu posso fazer por aqui. Continuando aqui em coluna calculada. Mas aí, agora, eu já posso ir pra medida, né? Já posso ir pra medida aqui. Deixa eu abrir uma nova... Posso criar uma medida já aqui, ó. Tempo médio... Entre... Pedidos... É o quê? Quero a média ali. Eu quero um menos o outro e a média, né? Quero um menos o outro e a média. Então, é uma breje x. Eu vou iterar a minha f pedidos. Vou fazer uma data menos a outra, né? DateDif. Data anterior. Data do... Data do pedido... Data do pedido menos data anterior, né? Então, aqui é data anterior. E aqui é data do pedido. Porque é o segundo menos o primeiro, né? Eu quero em dia. Não é isso? Eu quero isso. A da linha menos o anterior, né? Em dia. Beleza? Então, se eu botar aqui, ó. Se eu botar o de cliente aqui. Deixa eu esse cara pra cá. Aí eu tenho um tempo médio aí de cada... De cada cliente.